Uma onda na vida da gente é algo difícil de explicar, se sente, deslizar por verdes ondas, desenhar, compor em linhas a canção do mar, escrita em movimentos de graça e beleza, uma música silenciosa para olhos sensíveis, que percebem com o olhar o nascimento de uma melodia que precisa da harmonia do homem com o mar. Música 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 O que tem que ser, tem que ser, quando você for querer, tem que ser, pra valer, com alegria. Música O que tem que ser, tem que ser, diz que a vida é pra valer, ouvi dizer, pode ser, maravilha. Música Música O que tem que ser, tem que ser, quem amar até morrer, vai viver, pode crer, mais um dia. Música Música O que tem que ser, tem que ser, diz que a vida é pra valer, ouvi dizer, Música Pode ser, pode ser, pode ser, maravilha. Música O que tem que ser, tem que ser, quem amar até morrer, vai viver, pode crer, mais um dia. Música 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 Música